E dentro da proposta do nosso canal, eu acredito que é mais fácil compreender o presente se estudando o passado. E, para isso, nós vamos usar uma linha do tempo da história da nossa cidade, onde vamos abordar diversos temas e diversas situações. Hoje, nós estamos aqui nas pontes sobre o Rio Iguaçu, para começar o primeiro capítulo dessa história. Toda cidade inicia perto de um rio, e com a Araucária não foi diferente. Araucária iniciou a sua história aqui do lado do rio. O primeiro relato que nós temos a respeito da Araucária é de 1844. Mas, antes disso, existiam os índios. Os índios se chamavam Tindicuera. O que quer dizer na língua tupi-guarani isso? Tindicuera quer dizer homem, e cuera, ou kuara, quer dizer buraco. Isso quer dizer o quê? Uma característica dos índios que moravam aqui em Araucária eram habitar tocas. Vocês imaginam isso, nossos índios, como uns hobbits? Então, e o nosso primeiro relato sobre a Araucária de 1844, é de um senhor chamado Salvador José Correia Coelho. E o que ele falou da Araucária? Além de Curitiba, distância de três léguas, encontramos a capela curada de Tindicuera, povoação de pouca monta, situada à borda de uma floresta. Mais adiante, em 1866, nós encontramos um relato de dois irmãos engenheiros, chamado Keller, que usaram o rio como meio de transporte para fazer um estudo do que se podia fazer ao interior do Paraná. E saíram aqui de cima do nosso rio Iguaçu e foram até as quedas de Kayaganga. Então, o relato desses dois engenheiros de 1866. No dia 7 de julho, chegamos à pequena freguesia do Iguaçu, que foi o primeiro nome estabelecido para Araucária na época que a Araucária ainda pertencia a São José dos Pinhais. Situado no alto, à margem direita do rio, com uma ponte sobre o mesmo, continuavam as mirtáceas, que eram plantas do rio, a formar quase que exclusivamente a vegetação das margens do rio. E só de vez em quando levantavam um grupo de pinheiros nos lugares mais enxutos, a sua coroa majestosa por cima dos outros arbôs. Seguindo o relato dos irmãos Keller, depois que passaram por essa ponte, vamos lá, pela visão de pequenas plantações de pessegueiros, José e Francisco Keller confirmam a prática estanciera nas proximidades da freguesia do Iguaçu. Vejam só, em 1866 já existiam plantações de pêssego em Araucária, que depois seria conhecida pela festa do pêssego e do ovo, mas isso é um outro assunto que eu vou contar para vocês lá para frente. Um outro morador ilúcido de Araucária que eu descobri, em 1872, Emiliano Perneta, o nome da rua em Curitiba. Emiliano Perneta foi um importante escritor e poeta paranaense. Veja só o que ele fala de Araucária. Hoje fui a Tindiquera, terra onde residi dos seis aos sete anos e tanto. A vila está completamente mudada, prédios novos, chalés em pequeno jardim no largo. Que diferença das primitivas habitações que eu tinha conhecido na minha infância. Mas a casa onde moramos é a mesma de outros tempos. Bacana isso, hein? Ele morou praticamente na praça, Emiliano Perneta. Então, e na busca por relatos a respeito da Araucária, eu vou começar a fazer uma brincadeira com você a respeito das curiosidades, das coisas que aconteciam antes e parece que estão acontecendo depois. Eu vou chamar isso de túnel do tempo. Então, dentro do túnel do tempo, o coronavírus, eu vou fazer uma ligação com a varíola, 1877. O que o governador do estado falou no seu relatório? Ele falou o seguinte, enquanto não houver uma lei que obrigue os chefes de família a mandarem vacinar as pessoas sob sua ação, não poderá a população do Paraná viver desassombrada do terror. Esse terror sempre se manifesta em qualquer ponto da província. Então, todos reclamam o fluido vacínico e queixam-se da falta de providências anteriores de que só eles são o culpados, pois apenas desaparece o mal, ninguém mais procura o preservativo contra a tão terrível moléstia. É o governador reclamando que as pessoas depois não se vacinavam e não reclamavam dele. E seguindo a busca por relatos da Araucária, um tema que aparece com certa frequência é a estrada e a ponte. A estrada imperial que ligava Lapa a Curitiba. Em 1879, foi nomeado para cuidar da manutenção dessa estrada um inglês chamado Walter Joslin. Ele veio para o Brasil, ficou em torno de 4 ou 5 anos, retornou para a Inglaterra durante 10 anos e depois voltou para o Brasil. E no Brasil ele passou o resto da vida dele, inclusive residindo em Guajuvira, com outros ingleses que fizeram um tanque grande e um moinho em Guajuvira. Mas isso é um assunto para outra oportunidade. A respeito do inglês Walter Joslin é interessante, depois vocês podem consultar no nosso canal Bibliografia. Nós temos relatórios do governador, datados de 1877, 1886, onde inclusive eles mencionam os valores que foram repassados por Walter Joslin para lhe fazer a manutenção dessa estrada. São relatos bem específicos e minuciosos. Era dada toda a publicidade naquela época de quanto se pagava aos empreiteiros. Imagine isso, 1880. E seguindo a busca por relatos sobre a Araucária, eu me deparei com o diário de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Ele tinha emancipado e dividido a província antiga de São Paulo da do Paraná, sendo que esse foi o último ato importante dele antes dele partir para Portugal. Ele passou por Araucária em 1880, passou não por essas pontes, porque elas não eram metálicas na época, elas eram pontes de madeira. E o que ele falou no retorno dele da Lapra para Curitiba no dia que ele passou aqui por Araucária? Ele se referiu a Araucária como Tendiquera, com D. Passagem do Iguaçu em comprida ponte de madeira, seguindo-se de pontilhões sem guarda. O rio é mais largo que no lugar onde passei indo para Lapa. Contudo, mal ouvi por causa da noite. Povoação de Tendiquera, perto do Monte Coroa de Pinheiros. Com certeza, ele passando de lá para cá, ele avistou a nossa praça e sobre a praça a Coroa de Pinheiros. Que bela referência do imperador da nossa cidade. Então, dentro daquela nossa curiosidade do túnel do tempo que eu falei, coisas que aconteciam antigamente e que eu lendo esses relatos super antigos, eu vejo que eles guardam certa semelhança com o presente. Eu tenho um muito interessante a respeito de Jesuíno Marcondes, que é outra praça lá de Curitiba. Vamos lá, o que um jornal da época falou? Isso está lá na nossa bibliografia. Se você consultar, você vai poder ver o recorte do jornal que fala isso. Na mesma viagem que o D. Pedro fez, D. Pedro II pelo Paraná, ele foi encontrando as colônias, as colônias de imigrantes que ele tinha ajudado a trazer para o Brasil. E havia, na época, uma história a respeito da compra de terra para esses colonos. Especificamente colonos russos e alemães que se estabeleceram em Ponta Grossa. Havia um boato sobre a qualidade da terra que tinha sido passada para esses colonos. E é sobre isso que eu vou ler agora. Durante essa viagem de D. Pedro II pelo interior do Paraná, ele visitou muitas colônias de imigrantes. E houve uma reclamação muito forte para ele, na região de Ponta Grossa, de uma colônia de russos e alemães que tinham vindo para cá e encontraram uma terra praticamente imprópria para a produção e fez com que eles saíssem, eles abandonassem a colônia. Essa história chegou aos ouvidos de D. Pedro e há um jornal da época que faz o seguinte relato a respeito dessa compra de terras pelo governo para os colonos, na qual depois ele cedeu aos colonos. Veja só o que diz o jornal. Durante a viagem foi lembrada uma denúncia grave sobre o fracasso do governo empreender a colonização da região com imigrantes russo-alemães em Ponta Grossa. Se dizia que a culpa, na verdade, era da qualidade da terra vendida ao governo monárquico por quantia exorbitante e por ação de Jesuíno Marcondes como ministro. O terreno só tinha um palmo de terra e embaixo era puro cascarle e areia, imprestável para a agricultura. A colonização fracassou e as terras foram vendidas ao proprietário anterior com grande prejuízo. Sabendo disso, na hora de conceder comendas e títulos mencionando o Jesuíno Marcondes, D. Pedro reagiu. Não quero conceder nenhum título a esse senhor. Prefiro agraciar sua mãe. E, de fato, ele tinha se hospedado na casa da mãe do Jesuíno Marcondes, na região de Tibagi, e concedeu outro título de nobreza à mãe, mas não a Jesuíno Marcondes, baseado nessas denúncias da compra irregular da terra. E mais uma curiosidade para a nossa sessão Túnel do Tempo. Vejam só esse relato de 1890 do livro do Romão Vachovics. O prefeito-major Cisino balançava na rede em plena rua diante do seu boteco, que não se diferenciava dos demais, em toda parte reinava sujeira. Era a convicção de que onde há mais sujeira, tudo é mais barato. Os fregueses não queriam comprar luxo, mas mercadorias. E segue o relato. E usando Dom Pedro II como guia nessa nossa história, depois que ele passou aqui pela ponte, ele vai fazer um relato do nosso próximo tema, que é a colônia Tomás Coelho. E é para lá que nós vamos agora. E seguindo, utilizando o roteiro que Dom Pedro II fez quando passou em Araucária em 1880, quando ele passou nessa região, ele fez um relato. Depois de Tindiquera, atravessei terrenos com casas da colônia Tomás Coelho, que disseram-me próspera. Pouco para cada lapa, o aspecto do terreno muda muito, e observei matos de pinheiros, formando as copas de graus de imensa escadaria. Vejam vocês como a quantidade de pinheiros araucária, desde aquela época, já servia para descrever a nossa região. Eu estou na frente da igreja do São Miguel. E vamos lá, seguindo. Em 1876, voltando um pouco, quatro anos da passagem de Dom Pedro, o que é aquele relatório que o governador fazia todo ano, que é uma espécie de um jornalzinho, está lá na referência bibliográfica, você pode consultar e ler, o que ele falou em 1876 a respeito da colônia aqui do Tomás Coelho. Ele falou o seguinte, eram polacos galicianos e silesianos, 375 homens, 364 mulheres, em torno de 750 pessoas, mais ou menos. Esses colonos são de muito boa índole e notavelmente laboriosos, quer dizer, trabalhadores, assentados em 126 lotes com a serraria de Pedro Rei. Era uma serraria que tinha aqui no meio da colônia, mas ele não era colono, ele já era habitante aqui do Brasil. É necessário construir uma escola. É a primeira referência que eu vejo pedindo uma escola aqui para a colônia. E segue, 1879, três anos depois. De 750, a população tinha passado já para 1110 indivíduos. Seu estado é próspero, ele fala, carece urgente de uma escola. Três anos depois, ainda não tinha escola. E lendo e relendo, eu achei outra referência a respeito da educação num livro do Romão Vahobics, na página mais ou menos 133, os colonos se reúnem lá perto do Guajuvira, Rio Abaixinho. Os colonos já tinham saído aqui dessa região de Tomas Coelho, já tinham passado a ponta do Iguaçu e já tinham começado a ocupar aquelas áreas de lá. Eles estavam discutindo a respeito da construção de uma escola. E todos reunidos, debatendo, 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 uns achando que era necessário ter a escola, outros não, até que um para provocar o seu debatedor dá uma vara curta e pede que ele com essa vara tire as folhas da copa de uma árvore. A hora que o outro colono diz, não, mas eu não consigo com essa vara curtinha tirar essas folhas da copa da árvore. Justamente o que o outro responde para ele. O mesmo acontecerá com nossas crianças sem escola. Não servirão para nada. Todos vão se servir delas, depenar, esfrangalhar, carcomer. Com a escola, crescerão mais alto, vão vencer mais facilmente na vida. A importância da educação para os colonos. E segue esse colono relatando, e vejam os borralheiros, moram aqui desde o princípio do mundo e sempre a mesma cabana, estagnados, porque não tiveram escola. Eles mesmos não tiveram cuidado de organizar uma. E segue o relato, então vamos fazer a escola. Até que um dos colonos diz, tudo bem, vamos fazer a escola, mas vamos fazer só ano que vem a escola. Eles escolhem o lugar e um diz, talvez ano que vem, o que a senhora Kinnikuts respondeu para ele, quem deixa a sorte para o futuro nunca a terá. Senhora Kinnikuts, quem deixa a sorte para o futuro nunca a terá. Uma bela mensagem, né? E utilizando um relato da colonização polonesa de 1895 a respeito, então, de transporte, vejam o que eles dizem a respeito do trem que saía de Curitiba e passava aqui por Araucária. Saindo da estação ferroviária, o trem parte para o oeste, em direção ao interior. Até a primeira estação, Portão, viaja-se 10 minutos, ainda que a distância não seja superior a 6 quilômetros. Isto em razão das curvas infindáveis. Dali, o trem demanda a estação de Barigui, situada nas proximidades da coluna Tomascoelho. Existem ali duas igrejas, com uma população de aproximadamente 10 mil almas. Então, vejam só, eu comecei esse relato a respeito aqui da imigração, falando mais ou menos de 1875. Começou com 750 pessoas. 20 anos depois, já existiam 10 mil pessoas morando aqui. E, dentre os imigrantes, eu gostaria de destacar os nossos pracinhas, que foram para a Segunda Guerra Mundial. E agora, nós vamos sair daqui e vamos até o monumento deles lá na Praça Vicente Machado. Estou na frente do monumento dos pracinhas, na Praça Vicente Machado. Dos 28 que tombaram na Itália, 4 foram da Araucária. Portanto, a Araucária foi a cidade que mais perdeu voluntários na Segunda Guerra Mundial aqui no estado do Paraná. 454 foram sepultados em Pistoia, na região da Itália. Toda a referência que você procurar a respeito da Segunda Guerra Mundial, da nossa participação lá na Itália, vocês vão ver, falar a respeito da Batalha de Monte Castelo, que foi muito famosa e foi praticamente, como eles chamam no linguajar militar, o circo de guerra mais famoso que nós tivemos na Itália. Em relação a isso, eu queria lembrar os nossos quatro combatentes, que foram o Adão Wyschek, o Stanislaw Wyschek, o José Wyschek e o Marcelino Jacinski. Apesar do sobrenome igual do Adão e do Stanislaw, eles não eram irmãos. Especificamente, a respeito de um pracinha, que foi o José Wyschek, veja só o que aconteceu com ele em relação às datas. Ele embarcou em 30 de junho para a Itália. Ele desembarcou na Itália em 16 de julho, em torno de 17 dias depois. Logo que eles desembarcaram na Itália, uma curiosidade, eles desembarcaram em Nápoles e o uniforme do brasileiro era verde, muito parecido com o uniforme dos alemães. O que aconteceu? Ao desembarcar em Nápoles, eles quase foram apedrejados pela população, até que eles notaram que eles não eram alemães e eram brasileiros. Seguindo a relação de datas, ele entrou, José Vizueck em combate dia 20 de setembro de 1944 e morreu em 1º de outubro. Veja só, 11 dias de batalha e ele pereceu nos campos da Itália. Com Adão Wojcik, também. Ele morreu em 21 de fevereiro de 1945, exatamente no dia da tomada do Monte Castello. Como eu disse para vocês, a batalha mais importante deles na Itália, dos brasileiros da FEB na Itália. Alguns fatos curiosos a respeito dessa participação dos brasileiros na Itália, a respeito do rancho, que é no linguajar militar é como se chama as refeições, né? O cardápio era sempre o mesmo, espinafre açucarado, acrescido de ovos em pó e farinha de trigo para engrossar. Comida que era empurrada, goela abaixo, até que chegou uma carga de feijão preto vindo do Brasil. Essa comida que era fornecida para os brasileiros era uma comida americana, então não agradava o paladar deles de jeito nenhum. A alimentação constituía um problema. Geralmente, um terço da comida era jogada no buraco de detritos ou doada aos italianos. Alguns alimentos nunca foram aceitos, como o suco de tomate e o corned beef, apelidado de carne de cachorro. Imagine isso! Seguindo sobre as curiosidades da Segunda Guerra Mundial, o relato de um cabo em combate. Quando libertamos Montese, veio um cabo alemão com braços erguidos. Tinha o hábito de colocar a mão no bolso e tirar uma granada, mas ele tirou a foto da esposa para eu não atirar nele. Guardei a foto e a entreguei ao tenente. Interessante, né? Seguindo, sobre o uso do capacete, aquele capacete de metal que eles usavam. Eles usavam que o capacete é nas horas largas para duas coisas. Cozinhar dentro do capacete e como pinico. Imagine! E outro hábito dos brasileiros, colocar jornal dentro da bota, porque era muito frio na Itália na época, que ajudava a manter os pés secos. Isso vocês já devem ter notado nos filmes de Hollywood, de vez em quando, os americanos, eles copiaram isso dos brasileiros, colocar jornal para manter os pés secos. Sendo assim, eu encerro esse nosso primeiro vídeo aqui na frente do Monumento dos Pracinhas. Nós percorremos em torno de 100 anos a história da Araucária, mais ou menos de 1844 até 1945. E eu o convido para o nosso próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Eu me chamo Péricles Alves Pinto e bem-vindo ao canal Pergunta ao Péricles. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje, através da linha do tempo, nós vamos conhecer a Araucária para tentar compreender melhor o presente conhecendo o passado. Desde o ano mais ou menos de 1900 até o ano de 2000. E na busca por informação da nossa cidade por volta de 1900, alguns assuntos, alguns temas me chamaram a atenção. Por exemplo, a primeira cervejaria da cidade de Antônio Alves Pinto, meu bisavô, lá na Bela Vista, na região da Bela Vista. As fábricas de palhões do Sfendric, do Cune, Rick, Keller e Wagner, os sobrenomes que eram os proprietários das fábricas de palhões. Palhões eram usados para embalar garrafas de vidro. Era uma indústria muito típica dessa época, mais ou menos 1910 até 1930. Isso antes existiam outras maneiras de se embalarem os produtos que eram exportados aqui do Brasil, inclusive para a Europa. As serrarias, entre elas a de Emílio Vos, que era a maior, que inclusive tinha um navio a vapor, que ele utilizava para rebocar os troncos pelo Rio Iguaçu. Outra atividade muito comum na época eram as olarias, entre elas as das famílias Michel e Escraba. Na sequência das atividades econômicas da Araucária, é imprescindível, não tem como fugir da lavoura de batata. Ela foi muito importante para a nossa cidade e praticamente ela era sinônimo da Araucária durante muito tempo. em 1935, ela já era citada num jornal estadual Araucária como a segunda produtora com 14 mil toneladas. Em 1939, nós tínhamos aproximadamente 800 estabelecimentos rurais na cidade. Claro que esses estabelecimentos rurais na cidade não eram empresas, eram famílias que de alguma maneira comercializavam batata. Nós passamos por uma transição depois da década de 40, 60, mas até 40, 60, durante essas duas décadas nós somos campeões de produção de batata no estado do Paraná. Nós nunca deixamos de produzir menos de 10% e tivemos picos de até 20% responsáveis pela produção do estado inteiro. Chegou um ano que nós conseguimos produzir 110 mil toneladas de batata. Nessa melhoria da produção um nome chama a atenção é Zedenko Geyer. Ele foi um agrônomo que militou bastante e conseguiu trazer muita tecnologia já nessa época. Isso tornou a Araucária um polo não só produtor de batata mas também de conhecimento. Chama a atenção o relato de 1962 de Léo de Almeida Neves a respeito de um convênio que o governo tinha para impulsionar a produção e nisso ele destaca Araucária. Ele diz o seguinte inclusive os de proximidade dos municípios inclusive os de proximidade da capital como a Araucária que apresenta elevada percentagem de terras arábeis. Esse município vem sendo realmente beneficiado nesse sentido especialmente no que tange a financiamento para a produção de batatas certificadas em índice tal que vem contribuindo diretamente para a economia de divisas do Brasil. Veja só uma repercussão nacional do que se fazia aqui pois que desse modo está sendo evitada a importação de sementes estrangeiras não só da Holanda como da Alemanha. Isso era um motivo de orgulho para a Araucária na época. E se você tem mais ou menos a idade que eu tenho era impossível na década de 80 mais ou menos 70 entre a década de 70 e 80 você mencionar para qualquer pessoa aqui do estado do Paraná que você era de Araucária e não ter como resposta ou não ouvir ah, então você é um batateiro de Araucária. A nossa cidade era conhecida no estado inteiro por isso. E daqui encerrando esse relato sobre a lavoura seguindo essa sequência da exploração econômica das atividades que eram exercidas em Araucária nós vamos para uma segunda fase que eu convido você a me acompanhar em outro cenário a respeito das indústrias de massa de tomate de Araucária. Estou aqui na frente do Museu Tindiquera que era a antiga fábrica de massa de tomate da família Torres. Ela é emblemática para nos mostrar uma fase de Araucária onde massa de tomate e de pimentão tomou conta da cidade. Era praticamente a atividade econômica de maior destaque da cidade. Vejam só o que diz o Diário da Tarde de 1950. A massa de tomate e pimentão São José fabricado pelo senhor José Fala de Guajuvira em Araucária este conceituado produto que a todos se recomenda pelo seu valor valor e qualidade que são vendidas a preços revolucionários. Eu realmente não sei o que quer dizer preços revolucionários mas chama a atenção. Da década de 60 nós tivemos uma transição então da massa de tomate que ficou mais ou menos ali de 1930 a 1940 até 1960. Aí houve um declínio inclusive agora um comentário sobre curiosidade. Se vocês entrarem no canal tem muita informação que eu obtive enquanto eu estava fazendo essa pesquisa dos jornais da época. inclusive denúncias de que a massa de tomate estava sendo misturada com massa de batata então a massa de tomate não era só massa de tomate a entrada da Secretaria de Vigilância Sanitária é bem interessante porque são reportagens da época do Diário da Tarde da década de 50. Após a década de 50, 60 houve um declínio dessa produção de massa de tomate e massa de pimentão que era exportada para São Paulo inclusive usava-se esse termo exportada para São Paulo e nós passamos a produção de linho que foi outra importante atividade industrial aqui da Araucária dentro dessa produção de linho ou beneficiamento de linho uma importante indústria que surgiu em Araucária era a Companhia São Patrício ela teve até pouco tempo atrás ali no centro da cidade algumas edificações remanescentes daquela época ela era uma líder em beneficiamento de linho naquela época e era interessante porque quando eu fiz essa pesquisa algumas pessoas que hoje ainda residem em Araucária eram acionistas da época como Alfredo Charvet o nome da avenida Maria Saad Roque Saad Sebastião Lemos da Silva César Hasselman que eu acredito seja parente do Carlos Hasselman que é o nome da avenida e o Conselho Fiscal Floresvaldo Forbeck e Luiz Bequim outro nome de rua de Araucária nessa sequência a respeito da companhia São Patrício veja só que interessante esse relato de 1972 do Diário da Tarde eram 14 horas aproximadamente enquanto moradores de Araucária notaram grandes nuvens de fumaça a tomar em conta de toda a cidade se imagine em 1972 toda a cidade o tamanho que era a cidade em 1972 e segue as nuvens procediam da companhia São Patrício localizada a rua Major Cisino 811 muita gente seguiu para o local enquanto a senhora Alcione Franceschi utilizando do aparelho telefônico 192 mantinha contato com o corpo de bombeiros a fábrica foi quase totalmente destruída foi o maior incêndio da vida de Araucária então isso encerra esse outro percurso da nossa linha do tempo da cidade indo até mais ou menos a década de 1970 na sequência eu vou abordar outro tema com vocês do encerramento das atividades da Condelaria Tindiquera por volta do ano de 1977 76 devido a vinda da Repar da Refinaria Getúlio Vargas aqui para Araucária estou aqui na frente da Repar para falar desse importante marco que foi na história da Araucária a industrialização da vinda do petróleo da refinaria para Araucária isso aconteceu em 1971 Araucária estava disputando com outras cidades do Paraná a vinda da refinaria e o que foi crucial para a escolha da Araucária foi além da nossa possibilidade de transporte rodoviário ferroviário a disponibilidade de água e praticamente o mais importante foram os ventos dominantes ou os ventos predominantes o que acontece se a refinaria tivesse sido instalada no lado oposto de Curitiba no caso Pinhais São José dos Pinhais os ventos estariam toda a fumaça e eventualmente a poluição da refinaria para cima de Curitiba por isso ela foi instalada em Araucária o que acontece os nossos ventos predominantes eles vêm da Serra do Mar passam por Curitiba passam por Araucária e vão para o interior do estado por isso que a industrialização esse anel de indústrias em torno da região metropolitana em torno de Curitiba ele cedeu do lado oeste da cidade de Curitiba e não do lado leste isso no futuro eu vou falar a respeito de águas de mananciais e vocês vão entender que também se relaciona com todo o urbanismo que a Comec que a coordenadoria da região metropolitana ordena faz esse ordenamento territorial a respeito de Curitiba e da região metropolitana mas continuando falando da vinda da Repar em 1971 foi noticiado então que a refinaria viria para Araucária o que acontece Araucária demorou dois três anos e criou a CIAR que é o que? a cidade industrial da Araucária isso conjuntamente com Curitiba que tinha criado também a sua cidade industrial diferentemente de Curitiba que a cidade industrial de Curitiba ela se situa do rio Barigui até a fazendinha mais ou menos diferentemente de Curitiba que desapropriou as áreas nós aqui no município da Araucária nós não desapropriamos as áreas qual foi o papel da Prefeitura a Prefeitura ajudava a intermediar as áreas o que ela fazia para atrair as indústrias na época ela fez o seguinte vou ler a respeito de um livro que fala sobre a história da Araucária a Prefeitura passou a intermediar a compra não desapropriou oferecia terraplanagem pavimentação em saibro e telefone DDD e DDI veja só que curiosidade isso oferecia telefone isso em 1974 75 texto do livro hoje pode parecer pouco mas na época poucos municípios podiam oferecer estas condições havia uma preocupação da Prefeitura em evitar a isenção de impostos ou terras públicas que pudessem sacrificar futuras administrações as empresas seriam parceiras do desenvolvimento do município veja só como é importante você planejar a Araucária estava preparada para poder oferecer isso para as indústrias quer dizer o planejamento é muito importante na captação e na indução da economia de uma cidade hoje se vocês pensarem o que hoje o município deve fazer para continuar atraindo indústrias ou atraindo prestadores de serviços eu acredito que a água ainda é uma coisa importante não só para a indústria funcionar como foi para a Repar ela veio para cá para Araucária porque foi possível fazer a represa do Rio Verde mas internet também deve ser uma coisa muito importante impossível você imaginar numa atração de uma empresa sem você ter internet transporte público deve ser outra coisa importante acredito que o bem-estar e o lazer dos funcionários e dos familiares dos funcionários também seja outro ponto importante interessante e atrativo para indústrias não só indústrias mas talvez atividades econômicas não poluidoras dando sequência em 1974 começa a construção então em 1971 é definida Araucária em 1974 começa a construção a construção vai até 1977 que é aquele vídeo que nós fizemos aquele trecho do vídeo anterior onde vem o presidente Geisel inaugurar a refinaria interessante que em 1971 quando foi definida Araucária ele era presidente da Petrobras então uma curiosidade o presidente Geisel que veio inaugurar a refinaria em 1977 tinha sido presidente da Petrobras quando foi definida Araucária como sede e se veja só seis anos depois ele vem para Araucária e inaugura a Petrobras foi uma jogada dentro do cerimonial para que ele visitasse a cidade o que eles resolveram fazer na época eles resolveram fazer o monumento dos pracinhas para obrigar o presidente não só passar aqui inaugurar a refinaria e voltar para Curitiba então ele foi obrigado a entrar na cidade e nesse dia que ele inaugurou aqui ele inaugurou o monumento dos pracinhas lá na praça no qual eu estava lá estava lá sentado na frente da Casa da Cultura assistindo o presidente Geisel inaugurar eu sigo aqui no Parque Cachoeira para falar de outra situação que ocorreu na nossa cidade e que chama muita atenção como é esse espaço de lazer aqui do Cachoeira com a vinda da Repare então como eu falei para vocês a codelaria de Tindicuera foi extinta e pesquisando nos livros de história eu achei um relato do Sérgio Michel a respeito do fechamento da codelaria de Tindicuera veja só o que ele dizia que houve muita reclamação pela não manutenção da codelaria os moradores costumavam fazer passeios e fazer piqueniques ele estava dizendo da indignação da população da Araucara pelo fechamento daquele importante espaço de lazer outra pessoa que dá um depoimento no livro o César Dietrich ele fala o seguinte era aberta a visitação os moradores usavam para churrascos e piqueniques e futebol era um ponto de referência do município havia bailes e cinema no salão nos finais de semana aberto a toda a população o capricho era impressionante as estradas eram ladeadas por pereiras e as pessoas podiam comer e levar livremente as frutas veja só que interação da população com esse espaço seguindo o coronel Raul Moura o último comandante que tinha assumido a codelaria veja só o relato interessante dele nosso entrosamento com o pessoal da cidade era muito grande fazíamos bailes como os de formatura bailes de chope emprestávamos as churrasqueiras para fazer festas beneficientes para o orfanato a comunidade usava e abusava do espaço que considerava seu para piqueniques e jogos de futebol foi uma pena que não se aproveitasse para fazer um clube de campo para a comunidade então fazendo um comentário para vocês a respeito das áreas de lazer do município vocês podem perceber que no vídeo anterior quando eu falei da passagem de Dom Pedro pelo Rio Iguaçu a população da Araucária que era concentrada aqui no quadro urbano nessa região central teve no Rio Iguaçu praticamente todas as pessoas de mais idade que você conversa em Araucária falam que usavam o Rio como um passeio à tarde até os fins de semana para pescar inclusive até a década de 60 a partir da década de 50 então surge a codelaria que vai existir até 76 77 com a vinda de Repar e também ela é extinta ela também ocupou um importante papel na vida da Araucariense dessa época como espaço de lazer esses espaços de lazer eles são importantes para aumentar a autoestima da população de certa maneira quando você extingue um espaço desse você causa um enfraquecimento na cidadania não só a cidadania mas lazer e outras atividades inclusive relacionadas à tua saúde vocês vejam que a campanha do lixo que não é lixo em Curitiba na década de 80 ela só foi possível porque a população de Curitiba naquele momento estava tremendamente motivada ela tinha orgulho de falar que era um morador de Curitiba e esse engajamento não só cultural mas de cidadania da cidade permitiu Curitiba ser uma expoente na questão da reciclagem de lixo isso só seria possível por quê? por causa dessa identidade essa identidade do povo muitas vezes ela é conseguida como? em espaços de lazer onde a pessoa melhora a sua autoestima e passa a ter orgulho da sua cidade vocês vejam que praticamente depois do fechamento da codelaria em 77 nós não temos outro grande espaço público de lazer que pudesse atender tanto o Rio Iguaçu como a codelaria atendiam a cidade vocês podem pensar que talvez o Parque Cachoeira atenda faça esse papel hoje em dia mas vocês tem que considerar que a população é totalmente diferente não só a quantidade de pessoas morando em Araucária como a sua distribuição geográfica também enfim esse era o comentário a respeito dos espaços de lazer do município de Araucária eu vou finalizar com uma frase duas frases que eu acredito que deva simbolizar muito bem isso a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e ar obrigado pela participação de vocês me acompanhando nesses vídeos sobre a história da Araucária essa linha do tempo que tenta explicar melhor compreender o presente baseado nos fatos passados vocês devem ter percebido que nós passamos por assuntos muito importantes e que de certa maneira se relacionam realmente com a nossa vida atual nós falamos de água nós falamos de rio nós falamos de espaços de lazer nós falamos da industrialização nós falamos da lavoura nós passamos por diversos temas os imigrantes os pracinhas nossos heróis vocês vejam que tem muito tema a ser abordado e de certa maneira ele está totalmente relacionado com a atualidade da Araucária eu convido você a participar a realmente me perguntar se alguma coisa que ficou para trás que eu não possa ter esclarecido ou que você tenha curiosidade venha participar eu te garanto que você não vai ficar sem resposta e eu vou fazer o possível para ter passado toda a informação e eu vou fazer o possível e eu vou fazer o possível eu vou fazer o possível que você tenha